Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início ao lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Família Catarinense. A presente Frente Parlamentar originou-se do ato da Presidência nº 089, de 13 de abril de 2023, e conta com a Coordenadoria dos Trabalhos do Excelentíssimo Sr. Deputado Estadual, Marcos da Rosa. Integram também à Frente Parlamentar os senhores deputados estaduais Carlos Humberto, Mário Mota, Ana Campagnolo, Napoleão Bernardes e Maurício Skudlark. A presente Frente Parlamentar tem o objetivo de apoiar, acompanhar, analisar e propor políticas públicas que tenham como princípios valorizar a instituição familiar e a proteção à vida e defender a sua importância como base na sociedade catarinense, estimulando o interesse parlamentar em defesa dos valores familiares. Convidamos, então, para compor à mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo Sr. Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Família da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Marcos da Rosa. Excelentíssimo Sr. Deputado Estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Sérgio Mota. Excelentíssimo Sr. Deputado Estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Jair Mioto. Sr. Presidente do Conselho Estadual de Pastores, Leonardo Aluísio. Sr. Presidente da Igreja Assembleia de Deus do município de Videira, Pastor Carlos José da Rosa. E Sr. Coordenador do Departamento de Cultura do Conselho Estadual de Pastores, Celso Peru. Os membros da mesa podem tomar seus lugares, por favor. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial. Sr. Presidente da Igreja Leal em Cristo, Leal com Cristo, Pastor Pedro Henrique Fonseca Ramos. Sr. Vereador do município de São José, Adair Tessari. Sr. Vereador do município de Rio do Oeste, Silvio dos Santos. Sr. Pastor Giliard Torquato, neste ato representando o Pastor Presidente da Igreja Assembleia de Deus de Florianópolis, Sr. José Cipriano. Senhoras e senhores, neste momento, iniciamos as atividades desta noite, convidando o excelentíssimo senhor deputado estadual Marcos da Rosa, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Família Catarinense, para presidir os trabalhos. Um bom evento a todos. Obrigado. Boa noite. Muito boa noite. Obrigado ao nosso cerimonialista. Obrigado também a toda a equipe aqui da Assembleia Legislativa, que nos dão condições para, mais uma vez, estarmos aqui, agora, dando abertura, fazendo o lançamento dessa Frente Parlamentar tão importante que é a Frente Parlamentar em Defesa da Família e também de proteção à vida. Temas, aliás, que, infelizmente, nos dias em que vivemos, estão sendo banalizados, e nós precisamos, enquanto entes políticos, enquanto defensores de princípios, de valores, defender a família. E nós estamos aqui, nesse ambiente político, enquanto deputados estaduais, e, portanto, nós precisamos desenvolver, e é esse o objetivo dessa Frente Parlamentar, políticas públicas que valorize a família, que defenda a família, que sirva também como uma proteção a essa instituição, que eu não me canso de dizer, é a principal instituição da sociedade. Eu costumo dizer que é o que manteve e o que mantém a civilização humana até os dias atuais, e certamente vai ser assim daqui para frente, mas é óbvio, depende de todos nós. Então, eu quero agradecer de coração a cada um de vocês, cada um que está aqui, que veio da mais perto, ou da mais longe cidade, que fez um esforço para estar conosco nesse momento tão importante. Então, eu preciso agradecer aqui os membros da mesa, o pastor Mioto, o deputado estadual Mioto, que é um amigo querido, que eu tive o prazer de conhecer há bastante tempo, e agora de conviver aqui na Assembleia Legislativa, inclusive líder da nossa bancada, aqui de deputados do União Brasil, tem sido um conselheiro, um amigo, e muito obrigado por estar aqui conosco nesse momento tão importante, e o senhor não está aqui simplesmente para me prestigiar, o senhor está aqui porque essa também é uma bandeira que o senhor defende, então eu lhe agradeço de coração. Da mesma forma, eu só não posso dizer que ele é meu líder da minha bancada, porque ele é de outro partido, mas o restante, todas as palavras cabem também, a gente brinca, chama ele de Pedra 90, porque ele assim nos chama, né, deputado Mioto. Deputado Sérgio Mota, também um querido, amigo, que as pessoas aqui dentro, os deputados estaduais, os membros dessa casa, dão um bom testemunho do senhor também. Isso me alegra muito, me deixa orgulhoso, tanto do senhor, quanto do deputado Mioto. Agradecer a presença do pastor Leonardo Aloísio, que é presidente da Ordem de Pastores do Estado de Santa Catarina, um amigo de longa data, nos ajudou também nos grandes debates que travamos enquanto vereador, presidente da Câmara, prefeito em exercício, ali no município de Blumenau, e hoje faz parte do governo Jorginho, posso dizer que ele também aqui representa o nosso governador do Estado, o governador Jorginho Belo. Agradecer também ao Celso, um grande amigo, que já conheço também há bastante tempo, tem um trabalho muito importante na área da cultura, trabalhou em outros estados, e agora é propriedade nossa aqui do Estado de Santa Catarina, e é alguém que conhece muito sobre cultura, a boa cultura, que é outra área que nós precisamos atuar, defender, porque os espaços fatalmente serão ocupados, se não forem ocupados por nós, serão ocupados por outros, se não forem ocupados pela boa cultura, os espaços serão ocupados pela cultura, que não é tão boa assim. Pastor Carlos da Rosa, perguntaram aqui se o senhor era meu pai. Gostaria que fosse meu irmão de sangue, não é, mas é em Cristo, não temos nenhum grau de parentesco, mas é um querido amigo também, pastor, que posso dizer que aqui representa a convenção da Assembleia de Deus, porque faz parte da convenção, é um pastor convencionado da Assembleia de Deus do Estado de Santa Catarina, e Sudoeste do Paraná, e é um grande prazer tê-lo aqui também. São esses que estão na mesa, pastor Elias, meu amigo, obrigado por ter vindo, é pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Biguassu. Nós temos vários amigos aqui que eu gostaria de citar, não tenho os nomes de todos aqui, mas eu quero citar o Tessari, vereador Tessari, fique de pé, por gentileza, vereador aqui em São José, um querido amigo, trabalha nas mesmas defesas também, que o político que preza a família, que preza pelos princípios morais e éticos, que mantém a sociedade, trabalha lá em São José também. Queremos agradecer aqui o Giliardi, aqui de Florianópolis, todos os demais pastores, me perdoem, não vou citar os nomes de todos aqui. Deixa eu mencionar aqui, e alguém me perguntou quanto tempo nós vamos demorar, muito provavelmente uns 30 minutos, dependendo se o deputado Mioto e o deputado Sérgio Mota não falarem muito. Brincadeira. Ok, o Giliardi já citamos, o vereador de Rio do Oeste, Silvio dos Santos, fique de pé, por favor. Muito obrigado, vereador. Obrigado pela sua presença também. E o Tessari, nós já citamos, tem outro aqui, o pastor Pedro Henrique Fonseca. Obrigado, pastor, que é da Igreja Leal com Cristo. É isso. Muito obrigado. Preciso agradecer mais uma vez, já foram citados aqui os nomes, mas preciso agradecer, além do deputado Mioto e o deputado Sérgio Mota, também o deputado Carlos Humberto, o deputado Mário Mota, a Ana Campagnolo, Napoleão Bernardes, e também o deputado que é vice-presidente dessa casa, Maurício Scurdi-Lac. Está aqui também o deputado Sérgio Guimarães, deputado Lunelli, o deputado Egídio, o delegado Egídio Ferrari, e também Sérgio Mota, que já está aqui. Ok. Alguém me perguntou, vai ter bastante adesão dos deputados? Vocês viram aqui o número de deputados que assinaram. Outros acabam não ficando sabendo, não é verdade? Aqui, gente, é tanta matéria que tramita nessa casa, vocês não têm ideia. Tantos requerimentos, tantas propostas, às vezes a gente põe no sistema... Pois não, Riva? Ok, obrigado. Às vezes a gente põe uma proposição no sistema, e os deputados não chegam a visualizar. Mas eu tenho certeza, se não 100%, 90% dos deputados dessa casa... É, né? Sem medo de errar. Gostariam de assinar esta proposição. Tá, mas por que eles não estão aqui? Gente, nós temos tantas atividades hoje. Enquanto nós estamos aqui, tem outras frentes parlamentares sendo lançadas aqui. Nós temos um ministro hoje aqui. Nós temos um embaixador. Descobriram de onde é o embaixador? Então tem muitas atividades, neste momento, acontecendo também nessa casa. Mas o importante é que nós temos a aprovação. Nós queremos citar aqui também o pastor Mário Passos. Cadê o pastor Mário Passos? Meu amigo. Fique de pé, pastor Mário. Que é presidente da Ordem dos Ministros Evangelicos de Blumenau. O pastor Mário também sempre esteve conosco. nas grandes lutas que travamos em defesa da família lá em Blumenau. Muito obrigado pela sua presença, pastor Mário. Fique à vontade. Eu gostaria de expor aqui alguns motivos, algumas bases. Porque alguém diz assim, tá, mas por que defender a família? A família precisa de defesa? Por que defender a vida? A vida precisa de defesa? Gente, é público e notório o quanto a vida e a família têm sido ofendidas. Infelizmente, há um grupo ideológico que luta contra, por exemplo, alguém que prega, que promove, que quer desenvolver políticas públicas para permitir o aborto a qualquer tempo, em qualquer caso, basta a mãe desejar. É alguém que preserva a vida? Evidentemente que não. Há uma onda, uma corrente muito forte em relação a isso, inclusive em documentos oficiais, em propostas oficiais. Eu fiz menção na tribuna aqui dessa casa sobre o Conselho Nacional de Saúde, que está ali, textualmente, não está nas entrelinhas, textualmente. Eles querem liberar o aborto, a descriminalização do aborto. E eles querem, pretendem riscar, inclusive está também no Plano Nacional de Saúde, os termos pai e mãe de documentos oficiais. Sabe aquela carteirinha do pré-natal que as mães têm? Ali eles querem riscar o termo pai, o termo mãe. Da mesma forma, da certidão de nascimento, da matrícula, da escola. Eu comentava com o pastor Carlos da Rosa hoje, que infelizmente na nossa cultura, e aqui, para a nossa vergonha, às vezes nós não sabemos sequer os nomes completos dos nossos avós maternos e paternos. Eu vou aplaudir quem souber. Avós. Gente, pelo amor de Deus, eu estou falando de avós. E bisavós. Olhe para o judeu. Eles conhecem até a quarta, quinta geração. Então, nós precisamos, sim, desenvolver políticas públicas. Agora, as pessoas que lutam contra isso, elas estão nas universidades, elas estão ocupando os espaços, elas estão fazendo parte dos conselhos que são consultivos e deliberativos, que, inclusive, ditam onde serão usadas as verbas públicas para essas políticas, promovem fóruns, palestras, debates. E nós? Precisamos usar as estruturas que temos, e essa é uma estrutura que nós temos, para falar sobre essas causas, sobre esses temas tão importantes. Nós temos pessoas qualificadas. Eu falava para o bispo Sérgio Mota que, na verdade, de certa forma, nós já fazemos isso. Nós já ministramos palestras sobre família, sobre casais, sobre o respeito do marido com a esposa, sobre a honra, o respeito que o filho deve ter com os pais. Mas nós precisamos fazer isso também através, e queremos fazer isso, e queremos dar essa oportunidade de fazermos isso com a estrutura que nós temos aqui e através dessa frente parlamentar. Então, eu fiz algumas anotações. designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco ou laços afetivos e vivem na mesma casa formando um lar. Uma família tradicional é normalmente formada pelo pai e mãe, unidos por matrimônio e por um ou mais filhos, propondo uma família nuclear ou compondo uma família nuclear ou elementar. Alguns princípios que comumente, geralmente, nós aprendemos na família. Honestidade, responsabilidade, humildade, cortesia, solidariedade, tolerância às diferenças, limites, aliás, limites que precisam ser estabelecidos e perseverança. quando se exclui a família, automaticamente se excluem também esses termos tão importantes, esses princípios tão importantes que citamos aqui. Alguém disse, certa vez, alguém muito inteligente, conhecedor de várias ciências, grande político, jurista, que a pátria, chamado Rui Barbosa, a pátria é a família amplificada. e a família divinamente constituída, isso quem falou foi Rui Barbosa, aspas para ele aqui, e a família divinamente constituída tem por elementos orgânicos a honra, a disciplina, a fidelidade, a bem-querença, o sacrifício, é a harmonia instintiva de vontades, uma desestudada permuta de abnegações, um tecido vivente de almas entrelaçadas, multiplicai a célula e tendes o organismo, multiplicai a família e tereis a pátria, sempre o mesmo plasma, a mesma substância nervosa, a mesma circulação sanguínea. Então nós precisamos, nessas rodas de debates, de conversas que nós vamos promover, certamente, e eu já vou, logo em seguida, passar aqui a palavra aos deputados, depois aos demais membros da mesa, nós queremos falar e combater a violência sexual e moral, especialmente em relação às crianças, adolescentes e mulheres, porque nós também somos defensores de mulheres, das mulheres, aliás, eu comentava com o pastor Carlos, que o manual de conduta dos cristãos, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina a valorizarmos, a respeitarmos as mulheres na expressão máxima, com todas as forças, no limite do amor e da entrega. por exemplo, o livro sagrado nos diz que nós devemos amar a mulher, uma esposa, a esposa, falar em esposa, ô meu amor, fica de pé, fica de pé, para agradecer a minha esposa, para quem não conhece, a minha sogra, para quem não conhece, que era apresentada também, já que estamos falando de família, e sogra também, faz parte da família, é família, é né, pastor Carlos? É, claro que é, e eu tenho duas filhas aqui, só o André que não está, a Esther e a Eloá está por aí. Então, como eu estava falando, o limite máximo do amor que é a entrega da própria vida, porque a Bíblia diz, registra, que nós devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, queremos combater a violência sexual e moral. Quando eu afirmo, e eu falei isso da tribuna e não tenho medo nenhum, porque tenho consciência de estar falando algo que é correto e além disso, eu tenho o meu direito de falar, o meu direito de falar, nós temos a nossa imunidade parlamentar. Eles falam sobre, por exemplo, crianças trans, enquanto nós nos calamos muitas vezes e nós não usamos as ferramentas que nós temos, eles estão vindo com muito ímpeto e com muita força, dizendo o seguinte, esbravejando e dizendo, crianças trans existem. E eu falei na tribuna e vou repetir aqui que criança trans existe somente na mente pervertida de um adulto. Porque uma criança, ela quer saber de segurança alimentar, ela quer saber de... ela quer saber do amor do pai, do amor da mãe, da proteção, ela quer saber de lazer, quer saber de estudar, quer ter um atendimento na saúde, ela não quer se preocupar com sexualidade. Nós precisamos banir isso, nós precisamos lutar contra isso. E se nós não lutarmos, ficarmos só na defensiva, pastor Léo, e nós temos que sair da defensiva, nós temos isso que nós queremos e pretendemos com essa frente parlamentar, sair da defensiva, precisamos atuar de forma proativa, precisamos sair na frente. Então, essa violência, ela acontece em todos os ambientes, inclusive no lar e na escola, locais que devem ser considerados seguros e sinônimos de bem-estar e proteção. Oferecer resistência à desfiguração da família tradicional. Tem alguma coisa de errado nisso, gente? Nós precisamos oferecer resistência à desfiguração da família tradicional, que pretende fazer alguns grupos ideológicos com a exclusão, como eu citei na entrevista que dei, de termos como pai e mãe de documentos oficiais e dos ambientes mantidos pelo Estado também, como escola e unidades de saúde. Por fim, promover debates, palestras, audiências públicas e fóruns ou fóruns em defesa da família. E eu me sinto muito feliz por ter todos vocês aqui e tenho certeza que estão irmanados comigo nesses propósitos. Então, eu gostaria com muito carinho, com muito prazer de passar a palavra neste momento ao deputado Jair Mioto, meu líder, a tecer alguns comentários. O senhor pode ficar à vontade para falar aqui da mesa, se quiser falar ali do púlpito, o senhor pode ficar à vontade. Obrigado, deputado Marcos. Enquanto V. Exª falava, eu ia anotando aqui. Eu gosto muito de ouvir e anotar. E, às vezes, a pessoa pensa assim, está olhando o joguinho no celular. Não, está anotando. É um prazer, deputado Marcos da Rosa, estar aqui. Quero parabenizar a V. Exª por essa iniciativa muito relevante para esse tempo que nós vivemos. cumprimentar também o deputado Sérgio Mota, que é um parceiro aqui já no segundo mandato, estamos juntos. E eu creio, deputado Sérgio, que o deputado Marcos conosco aqui, a gente tem essa mesma afinidade que nós dois temos. Eu acho que temos também, já parece que a gente conhece o deputado Marcos assim de longa data. Então, eu creio que nós três aqui estamos firmes na defesa dos princípios cristãos, de tantas pautas que nos são tão caras, tão preciosas. Cumprimentar também o pastor Carlos da Rosa, que nos honra aqui com a sua presença, como é bom termos pastores aqui também conosco, como também seria bom termos padres também que defendem a família. E cumprimentar o nosso presidente do Conselho de Pastores, nosso pastor Léo, carinhosamente, pastor Léo, querido, que também tem trabalhado muito forte na defesa da família e tantas pautas importantes para o nosso país. E o Celso Perro que tem, ele foi que nos procurou para criarmos a lei que declarou a música gospel e os eventos evangélicos como patrimônio cultural do nosso estado. Ele tem feito um trabalho excelente que eu recomendo aqui aos líderes, aos pastores, a liderança religiosa, porque, como muito bem falou o deputado Marcos, se nós não captarmos esses recursos, se nós não buscarmos esses projetos, pessoas que muitas vezes trabalham contra a família, vão buscar. Então, essa nossa lei permitiu isso. E reforçar, deputado Marcos, o que vossa excelência citou, essa portaria do Ministério da Saúde realmente é algo abusivo, algo completamente contrário ao que a maioria da população brasileira defende, maioria cristã, maioria da população que adota os princípios de defesa da família. Essa portaria fala, inclusive, de liberação das drogas. Para vocês terem uma ideia, se você colocar no Google, no YouTube, coloca-se a maior cracolândia do mundo, ou coloca-se, só escreve assim, liberação ou tolerância às drogas em Los Angeles, na Califórnia, em Nova York, em tantos países, e você vai ver o resultado que está dando. Inclusive, eu publiquei hoje no Instagram, quem quiser olhar lá, Jair Mioto, com dois textos, publiquei hoje uma reportagem da Record, deputado Sérgio, do dia 13, agora de agosto, falando o que está acontecendo com essa flexibilização das leis lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, o que nós estamos militando aqui é é claro, tem um fundo daquilo que nós acreditamos como fé, mas é muito mais do que a nossa fé no sentido coletivo da sociedade, é a defesa da vida, é a defesa da convivência, é a defesa do ser humano, que nós estamos partindo para situações em que as exceções querem se transformar em regras, e as regras em exceções. Então, o que nós estamos fazendo aqui é a defesa da coletividade, a defesa da sociedade, apologia, incitação à sexualidade precoce, o que se ensina para as nossas crianças, e aqui eu faço um parênteses, é uma minoria de professores ideológicos, a grande maioria dos professores são corretos, fazem a sua função, mas alguns usam da sala de aula para discorrer sobre ideologias próprias e que nem sequer estão no currículo da sala de aula. A liberação do aborto, terapia hormonal a partir de 14 anos, um adolescente de 14 anos, tantas coisas, e repito, cada ser humano adulto é livre para ter as suas opções, ninguém tem nada com isso, nós estamos falando aqui de crianças, de estatuto da criança e adolescência que precisam ser protegidas. Então, eu acredito muito na família, eu acredito muito no casamento também, eu acredito que sarando as famílias, nós saramos a sociedade. Se a nossa sociedade está doente, é porque a família está doente, então nós precisamos sarar as famílias, voltar às origens, voltar aos princípios, aos fundamentos da família. E muitas vezes aqui no Brasil, a maioria não se organiza e uma minoria organizada é que acaba ditando as regras. É mais ou menos o que aconteceu com o povo de Israel quando estava no Egito pós-José. Após José, êxodo 1, 2, fala isso, após José ter morrido, o pessoal não se preocupou em ter alguém no governo, em alguém, o que é o governo hoje? Hoje nós temos vários locais de influência e um deles é o parlamento, mas nós temos além da política, nós temos a economia, nós temos as mídias, nós temos as artes, o entretenimento, nós temos a música e nós precisamos ter pessoas em todos esses setores porque todos esses setores hoje influenciam a sociedade, nos esportes, então é importante isso, mas se não nos organizarmos, corremos o risco de mesmo sendo maioria, que é um sonho de muitos aqui, que está se concretizando, mesmo sendo maioria, sermos governados por uma minoria que nos é contrária. E eu encerro com uma frase que está aqui na Assembleia, no hall de entrada, no busto, de Antonieta de Barros, que foi professora, jornalista, deputada, primeira mulher negra, a assumir o mandato em 1901 a 1952, ela viveu e ela escreveu, está escrito ali na frente, você pode olhar lá, você vai ver, ela escreveu isso, as leis não são feitas para exceções, mas sim para as coletividades, respeitamos as exceções, a opinião de cada um, amém, cada um faz o que quer da sua vida, mas nós também temos o direito de discordar e não tornar uma exceção a regra e nem tornar a regra exceção. Então, parabéns, deputado Marcos da Rosa, e viva a família, viva a vida. Muito obrigado. Eu vou aqui citando mais algumas pessoas que é um pecado não citar, todos aqui são importantes, imagine, mas algumas pessoas que tiveram funções de destaque, que eu sei, que eu conheço, o pastor Vilmar Floriano, fica de pé, pastor, por favor, muito obrigado pela sua presença, também já foi pastor-presidente da Umeblu, Ordem dos Ministros Evangelicos de Blumenau, aliás, eu acho que por dois mandatos, três períodos diferentes. Fui padrinho dele numa homenagem que teve aqui da Assembleia L. Islativa, quando eu era presidente da Câmara, tive o prazer de ser padrinho do pastor Vilmar Floriano, e também o pastor Daniel, fica de pé, pastor Daniel, muito obrigado pela tua presença aqui também, da Igreja Templo dos Milagres lá de Blumenau, que é segundo, posso dizer assim, segundo do pastor Mário lá. Depois é o Preto, fica de pé, Preto, está vendo como é um problema falar apelido? Qual é mesmo? Não é Guilherme, não é? Não, não, qual é? Alexandre, olha aí, todo mundo lá em Palhoça, o conhecem por Preto e aqui nós também, mas ele representa aqui também o pastor Alcides Adriano, pastor presidente da Assembleia de Deus em Palhoça e também o prefeito de Palhoça. Então, muito obrigado. Ok? Então, quero com muita alegria, depois eu vou citando mais algumas pessoas que eu estou vendo por aqui, o bispo Sérgio Mota, deputado Sérgio Mota, por gentileza, temos a honra de ouvi-lo também. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Quero parabenizar o nobre deputado Marcos da Rosa por essa iniciativa, também cumprimentar meu colega, meu irmão em Cristo, deputado Jair Mioto, aqui o nosso líder do Conselho Estadual, Léo, que conduz aí com maestria esse conselho, unindo sempre, e também o Celso, agora nós temos também a Marcha para Jesus como patrimônio cultural e moral e material do Estado, e dizer que a família, como nós aqui já falamos, o deputado Marcos já falou, é a base da sociedade. Não existe sociedade sem família. E nós sabemos que essa luta entre o bem e o mal existe desde do início, quando Deus criou o homem e formou ali a família. homem e mulher. E nós sabemos que a sociedade, nessa luta que nós entendemos no plano espiritual, estamos se aproximando aí dos últimos dias, tempos difíceis estamos vivendo, e como aqui foi falado, existem muitos grupos que estão se levantando para denegrir, deteriorar aquilo que é sagrado, que é a família. Eu lembro do versículo lá em Apocalipse, do capítulo 12, do versículo 12, quando a palavra de Deus diz, festejai, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, porque o inimigo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O inimigo das nossas almas sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele tem usado organizações, ele tem usado grupos para fazer o que nós temos visto aí. Ideologia de gênero, eles querem de fato mudar a natureza de Deus, como Paulo fala aos romanos, querem mudar a natureza de Deus, até nas suas relações. Nós temos visto, né, a palavra de Deus confrontando, e eles não aceitam, querem colocar a palavra de Deus como algo do passado, querem até redigir outra Bíblia, dizem que a Bíblia é desatualizada, e nós sabemos que a palavra de Deus ela é eficaz, ela é verdade. Então nós, eu quero estar unido com o deputado Marco da Rosa, deputado Jair Miotto, nessa frente parlamentar em favor, em defesa da família, em defesa dos nossos princípios cristãos, porque nós temos que ter representantes. e nós temos que ser um povo unido. Nós temos visto que esses grupos que estão surgindo e vêm surgindo e crescendo, eles são unidos, o deputado Marcos da Rosa, eles são unidos, mas unidos mesmo. E nós não podemos ser uma casa dividida, um povo dividido. Nós sabemos que existem muitas denominações, mas nós temos que ser o que a Bíblia diz, um só corpo. um povo interdenominacional, temos a nossa denominação, graças a Deus, mas temos que defender os nossos princípios, é a família, homem, mulher, principalmente, como disse bem o nosso, aqui, presidente da frente parlamentar, as crianças. Deus dá o livre-arbítrio, né, pessoa, na maioridade, ela pode querer o seu que ela quiser, vai prestar conta com Deus, mas ela pode sim, agora as crianças não. Então nós vamos estar aqui nessa frente para defender as nossas crianças contra ideologia de gênero, contra tudo que nós temos visto aí, que tem colocado, colocado a família que é a base de uma sociedade ameaçada, a família do mundo, a família brasileira está sendo ameaçada por princípios demoníacos, diabólicos, e se nós, que somos do bem, nos calarmos, esses princípios prevalecerão. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que sejamos um só corpo, unidos contra as forças do mal. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, deputado Sérgio Mota. É tão importante isso que ele mencionou, que os deputados mencionaram aqui. E isso é política, gente. Nós estamos falando aqui de política. Nós, independentemente da nossa fé, somos seres políticos. nós não podemos ser excluídos da sociedade. As nossas opiniões não podem ser excluídas. E o pensamento que tenta excluir a família, ofender, acabar com a família, mudar a verdade, como muito bem expôs aqui o bispo Sérgio Mota, essa intenção, é um movimento político. Só entende um pouquinho isso quem já leu alguma coisa sobre Marx, Karl Marx, sobre Engels. é um movimento político. Porque a família é uma barreira contra muitos movimentos que destroem não somente a família, mas destroem a sociedade, destroem a economia. Como, por exemplo, ao meu ver, não sei se vocês concordam comigo, um regime comunista. Porque os pilares desses nomes que citei aqui, Marx e Engels, eles excluem a fé, eles querem excluir Deus de todos os ambientes, eles querem excluir a família, porque eles dizem que a origem da família eles chamam de patriarcado, ou seja, aquela autoridade, a liderança, aquele colo forte do pai não pode existir na cabeça dessas pessoas. Então nós precisamos lutar contra tudo isso. eu quero com muita alegria agora também ouvir umas palavras pelo pastor Carlos da Rosa. Se o senhor quiser falar aqui no microfone, se o senhor quiser falar ali, pode ficar à vontade. Por favor, pastor Carlos da Rosa, que não é meu parente, mas que é meu irmão em Cristo. Muito bem, boa noite a todos. Uma alegria cumprimentar deputado Marcos da Rosa, nosso amigo, e também deputado Mioto, deputado Mota, os demais integrantes da mesa, e parabenizá-los, especialmente deputado Marcos, pela belíssima iniciativa, de criar essa frente parlamentar em defesa da família, e cumprimentar os demais pastores que aqui se fazem representar, em nome do pastor Elias, nosso amigo, pastor de Iguaçu, parabenizar a todos que vieram nesta tarde para trazer o apoio a essa iniciativa do deputado. Eu penso que veio em boa época, em bom momento, porque nós deveríamos estar celebrando a família e temos que estar preocupados em defender a família. Quem diria? A família, a mais antiga instituição, precisa agora ser defendida porque está sendo atacada violentamente e, como bem disse o deputado Mota, por diabólicos, por projetos satânicos, de maneiras que podemos dizer e identificar que temos, sim, inimigos da família. E isso merece uma atenção especial por parte de quem defende a família, por quem defende a vida, porque se trata de ataques à vida, quando se ataca crianças, quando se defende aborto, é um ataque direto à vida. Então, eu quero parabenizar e dizer que nós, enquanto pastores, enquanto religiosos, enquanto defensores da família tradicional, a despeito de que muitos já banalizam, mas nós defendemos a família tradicional, eu penso que é o momento de nós nos engajarmos e defender a família, defender essa iniciativa, fazer coro com o deputado e os demais da sociedade que se engajam nesta defesa, e eu, como pastor, quero me colocar à disposição. É, que depender de nós, essa é a nossa mensagem, é o que nós pregamos, defender a família, defender o tratamento honroso à mulher, porque muitas pessoas pensam que a gente faz parte de radicais, que burla os direitos, não, nós defendemos e nós somos cumpridores da lei e queremos continuar defendendo a família e os direitos da família. Portanto, fica aqui votos de parabéns, né, congratulação ao deputado Marcos, demais deputados que fazem parte dessa frente e a todos que simpatizam com isso. Deus abençoe a todos. o pastor Carlos estava aqui reinterando, ô deputado Lunelli, nós já citamos o nome do senhor aqui, agradecendo, e se o senhor tiver um tempinho para ficar conosco, o deputado Jair Mioto já me pediu aqui para se retirar e daí nós vamos chamar o senhor para sentar-se aqui no lugar dele depois. Deputado Lunelli, muito obrigado. O pastor Carlos estava falando antes de passar a palavra para o senhor, reiterando aqui as palavras que eu mencionei sobre o respeito, a valorização às mulheres, inclusive, na vocação que ele exerce como ministro, como pastor, ele sabe, nós também preservamos a monogamia. Mas não é só a questão legal lá no cartório, não, é que é uma mulher só, é conforme a Bíblia, é respeito, valorização àquela mulher. Aliás, nós consideramos uma só carne, o homem e a mulher. Então, quem mais valoriza, pode valorizar a mulher do que um cristão autêntico? Não é verdade? Então, eu quero passar a palavra ao deputado Jair Mioto, que ele já tinha me avisado antes, hoje mais cedo, que teria que se retirar porque já tem outro compromisso e ele vai se despedir, vai fazer as suas considerações finais. deputado Marcos, eu agradeço, quero até contribuir com duas colocações. Nós defendemos também as liberdades coletivas e individuais e nós não trabalhamos com ideologia de gênero, nós trabalhamos com identidade de gênero, ou seja, cromossomo XX, cromossomo XY. Então, é uma questão de ciência também. Agora, um comportamento, como dizia o pastor Silas Malafaia, depois de um adulto, é a opção de cada um. mas eu também quero, deputado Marcos, citar algo aqui como um testemunho da sua chegada aqui na Assembleia Legislativa, de algo que eu lhe copiei. Uma coisa que me chamou a atenção, minha esposa até que falou, quando nós fomos no seu gabinete, tem um quadro lá da sua família. E a minha esposa falou isso, minha esposa, pastora Patrícia, nós somos casados há 28 anos, é a única mulher com que eu namorei. Quando casamos, nós também não sabíamos nada, como é que funcionava, as coisas, fomos aprendendo, entendedores entenderão. Na época, e eu creio que vale para hoje também, jovens se preservarem para o casamento, e vi esse quadro e copiei, Vossa Excelência, lá no meu gabinete, aquele quadro lá, me inspirei na tua colocação. Nós defendemos realmente a família de coração. Então, parabéns, contem conosco, peço licença aos queridos aqui, temos outro compromisso, mas estamos sempre à disposição para somar e defender as causas da família. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. E enquanto ele está se despedindo, deixa eu fazer um comentário, sobre essa fala dele, essa última fala. Uma vez, alguém ganhou um prêmio por ser a pessoa mais humilde, presta atenção. Um cidadão recebeu um prêmio por ser a pessoa mais humilde da cidade. Aí, deputado Lunelli, perdeu o prêmio. Sabe por quê? Porque usou a medalha que tinha ganho. A partir do momento que usou a medalha, perdeu, porque daí estava usando, estava expondo já como o mais humilde. Então, mas eu quero exaltar a humildade do Mioto, porque ele copiou algo e disse aqui, é um cara acima da média, gente boa demais. E ele comentou comigo lá, e disse, parabéns, deputado, porque você expõe o quadro da sua família aqui. Aí eu brinquei com ele. Eu brinquei assim, com isso aí, eu já expulso 50%, a metade dos demônios. Eu já expulso com esse quadro da família exposto aí. Então, o deputado Lunelli já está entre nós e nós queremos passar a palavra para ele. Nós fizemos aqui, deputado, já ouvimos o deputado Sérgio Motto, o deputado Mioto, falamos da importância dessa frente parlamentar para promover palestras, fóruns, debates, em defesa da família e da vida. E eu dou testemunho aqui do quanto o senhor também tem sido solícito e parceiro nessas causas. E nós queremos com muita alegria passar a palavra ao senhor nesse momento. Muito obrigado, nobre deputado, cumprimentando também e cumprimentando também o nosso querido deputado Sérgio Mota, prezadas senhoras, prezados senhores, peço desculpa do atraso, mas eu estava aqui em cima no auditório em uma apresentação de um seminário do Mercosul e da Europa em função dos acertos e daquilo que nós precisamos e que dê muita importância para a nossa economia do Estado, Santa Catarina, do Mercosul e também do nosso Brasil. Mas dizer que nós somos daquela linha conservadora, nós perdemos muitos e muitos valores nas últimas décadas e, sem sombra de dúvida, a nossa família é o esteio fundamental da nossa sociedade em qualquer parte muito simples, muito humilde, uma família de agricultores criados na roça. Nunca passamos fome nem frio, mas também nunca jogamos fora um grão de arroz. E nós viemos de uma família cristã e aprendemos os valores, a economia e hoje estamos aqui depois de passarmos por aquela vida simples e humilde da lavoura, da agricultura, depois de sermos também empregados, funcionários, colaboradores, de fundarmos as nossas empresas, que hoje é uma empresa grande, nós temos, tratamos a nossa família como a continuidade, a nossa empresa como a continuidade de todas as nossas famílias, dos nossos colaboradores. Nós somos muito abertos, muito transparentes e assim a gente tem conseguido avançar e crescer. E depois fomos dar a nossa contribuição administrando o nosso município de Jaraguá do Sul e hoje estamos aqui na Lesc também contribuindo e procurando ajudar em tudo aquilo que for possível da boa política, da política feita com P maiúsculo, daquela política séria, honesta, transparente, daquilo que tanto que nós precisamos hoje e a nossa população carece e merece de uma política melhor. Então, contem sempre conosco, nós somos parceiros, estamos aqui para ajudar e contribuir e se Deus quiser e nos ajudar, nós certamente conseguiremos construir uma sociedade muito mais humana, muito mais fraterna e resgatar os valores das nossas famílias, que é o esteio fundamental da sociedade mundial. Muito obrigado a todos e fiquem com o meu fraternal abraço. Obrigado. Me permitam testemunhar aqui, o deputado Lunelli tem sido parceiro, inclusive, nas outras frentes parlamentares que eu propus aqui, especialmente a frente parlamentar de apoio às escolas cívico-militares, que é outra coisa tão importante que existe no nosso país, infelizmente, o atual governo federal quer banir. Infelizmente, o deputado Lunelli tem nos ajudado bastante. Nós estávamos nesses dias, quero confessar um negócio para o senhor, nesses dias nós estávamos num grupo de deputados conversando, brincando, e a gente falou o deputado Lunelli, com certeza, estourado, é o deputado mais rico aqui da Assembleia Legislativa, ele estava testemunhando da infância simples que ele teve, e a gente, sem se orgulhar, tenho certeza que o senhor faz isso, vai aceitar isso, sem se orgulhar, mas, sincero, é um homem muito próspero mesmo, um grande empresário do nosso Estado, e está na política para ajudar a população, a sociedade, e é um cristão, e defende temas tão importantes. Me enche de orgulho, o senhor já esteve aqui comigo no lançamento da Frente Parlamentar de Apoio às Escolas Cívico-Militares, está hoje de novo, me enche de orgulho. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio. Muito obrigado. Eu quero citar também o pastor Miguel Moreto de São José, onde está o pastor? Fica em pé, por favor. Muito obrigado, pela sua presença. a Patrícia Alva, que representa aqui, o pastor Reinaldo de Antônio Carlos, pastor presidente. Fica em pé, por favor. Seu marido também, fique em pé, por gentileza. Obrigado. Também o pastor Sebastião de Porto Belo, onde está o pastor? e também o Samuel, que está lhe acompanhando. Fica em pé, por favor. Obrigado, tá, querido? Obrigado mesmo. E como nós estamos aqui falando em família, nós queremos apresentar a esposa do pastor Carlos, que eu não apresentei, ela veio junto com ele, lá de videira. Fica em pé, por favor. É a pastora Mari. Muito obrigado, querida. Obrigado mesmo. Ok. Agora, nós queremos ouvir o Celso Pero. Celso Pero, por favor, o nosso chefe aí da cultura do nosso Estado, inclusive o Mioto falou que ele ajudou com a ideia de propor uma lei muito importante, ele me deu também algumas ideias lá em Blumenau e propusemos e tivemos êxito. Por favor, Celso. Amados, quero, para mim é uma honra participar desse momento tão importante, né, do lançamento da Frente Parlamentar. Parabenizo essa importante atitude no fronte. Porque tu estás no fronte, deputado. A gente sabe que a trincheira, ela é desigual, né, mas nós temos o Senhor. O fronte, nessa guerra que não é só uma guerra cultural, não é só uma guerra ideológica, mas espiritual também. Quero dizer que, para mim, é muito importante essa participação aqui. Eu faço parte de algumas frentes parlamentares, tanto federal quanto estadual, de alguns estados, não só daqui, Santa Catarina. e quero dizer que essa é a mais importante de todas, de todas que eu participo. Não é porque eu estou aqui, mas é a mais importante. Porque é uma que vai defender aquilo que é mais importante e menos mais caro de tudo, que é a nossa família, que é a criança, que é as famílias. Outra coisa, amados, participando das frentes parlamentares de vários, tanto na federal e participo da maior de todas que tem na federal, onde tem todos eles lá, eu não vejo a movimentação que os nossos deputados fazem e querem desenvolver aqui no Estado. nós temos que nos orgulhar disso, por termos homens que querem e se unem e querem fazer isso. Então, a todos os deputados, parabéns por isso. Pelo deputado Jair Mioto, que já se retirou, pela lei que ele desenvolveu tão importante para nós, que é um momento único, depois a gente pode entrar em maiores detalhes em outro momento, vocês podem nos seguir ali. Quero dizer para vocês, deputado Sérgio Mota, a mesma coisa, as leis, o empenho dele, a sensibilidade dele com relação, isso tem, pessoal, isso é de Deus, porque a forma como o pessoal viu a importância dessa unidade, a importância dessas leis, é algo que é divino, que realmente a gente precisa disso para que a gente faça a diferença. Eu quero colocar para vocês, quero honrar uma pessoa, a pessoa do pastor Léo, para quem não conhece o Leão do Vale, graças a Deus, o pastor pediu para mim falar antes dele, não depois dele, então eu quero dizer assim, quero honrar a vida dele pelo seguinte, o que nós estamos desenvolvendo hoje no Estado, e os exemplos dos nossos deputados são usados do Brasil, são levados para o Brasil, pessoal, os nossos eventos, a forma como nós estamos conduzindo, a frente que está se montando é levada em consideração, é levada através dos nossos seminários, nós estamos fazendo um seminário de cultura que está sendo levado para 12 estados do Brasil, então por isso que eu quero honrar a vida do pastor Léo, que ele está desenvolvendo esse trabalho, e só é possível porque vocês criam as leis que nos ajudam e fazem a diferença na hora de nós apresentarmos os projetos para a cultura, para a família, para as crianças, a gente vai inundar de projetos, inundar, sabe quanto tem 20 milhões de reais? 20 milhões de reais. então eu quero colocar para vocês assim, que para mim é muito importante isso que está acontecendo, é um passo gigantesco, agora dia 16, tomo a liberdade de fazer um convite a todos, dia 16 vai ter o nosso seminário estadual de cultura cristã, vai ter pessoas de várias partes do Brasil, vai ter pessoas que querem saber o que Santa Catarina está fazendo, eu faço um convite especial aos pastores, aos bispos, aos deputados, que lá vai ter pessoas de outros estados, que precisam saber que eles precisam de deputados, de vereadores, como vocês, que querem fazer a diferença, então venham fazer parte, conversar com essas pessoas, ter esse entendimento. Pastor, que Deus, assim, que Deus lhe dê muita, muita intrepidez, muita ousadia, todos vocês, deputados, tenham sempre muita intrepidez, muita ousadia, que Ele dê graça para vocês, discernimento, revelação de leis importantes, para nós mudarmos o nosso Estado e o nosso país, ser um testemunho vivo da misericórdia, da fidelidade, do poder de Deus no nosso Estado. Amém? O pastor Léo vai falar por último, mas não é agora ainda, mas eu quero agradecer as palavras emocionantes do Celso. Muito obrigado, Dio Celso. porque você, como uma pessoa da sociedade, tem ajudado tantos parlamentares no nosso Estado, em outros Estados, ajudando com ideias. A área da cultura, ele falou sobre recursos financeiros que existem para a promoção da cultura, mas a cultura, ela pode ser um alimento, mas pode ser um veneno. Então, esse recurso precisa ser bem usado como uma cultura que realmente edifique a família, que seja boa para a sociedade, que promova os valores. Cultura de qualidade. Se nós tivéssemos mais cadeiras aqui, outras pessoas também estariam sentadas aqui conosco. Como eu disse e repito, todos aqui são importantíssimos. Nós queremos, e se nós pudéssemos, nós ouviríamos a todos vocês também. Mas há um tempo regimental em relação a essas reuniões, e nós queremos ouvir mais duas pessoas, portanto. O pastor Léo, que vai falar por último, porque também, além de ser presidente dos pastores, dos ministros, da Ordem de Pastores do Estado, Tessari, também representa o governador do Estado, Jorginho, que também tem sido nosso parceiro nessas causas. Inclusive, nós temos conversado com ele sobre a escola cívico-militar, porque ele vai ter que absorver isso pelo Estado, porque, infelizmente, o governo federal não vai mais financiar as escolas cívico-militares. Mas nós queremos, e se tivesse, como eu estava falando, mais assentos aqui, muitos de vocês estariam aqui, e eu tinha reservado uma cadeira para o pastor Mário Passos, mas daí, como ele veio lá de Blumenau, pastor Mário, enfrentou aquele trânsito todo na 470, imagino como estava ali perto de Itajaí também, e daí nós ocupamos aqui, mas nós queremos ter a honra de ouvir o senhor. E ali, do púlpito, pode ser? O senhor fica à vontade, de onde o senhor mais gosta de falar, talvez, do púlpito? Por favor, pastor Mário, que é presidente da Ordem dos Ministros Evangelicos de Blumenau, onde o pastor Leonardo já foi presidente, e onde o pastor Vilmar, que eu citei aqui, também já foi presidente. Deputado Marcos da Rosa, que honra. Cumprimento a sua pessoa, e também, deputado Bispo Sérgio Mota, meu amigo, e demais deputados, pastor Léo, senhoras e senhores, boa noite. Estão felizes com Jesus? Ah, então está bom. É um momento para todos nós nos alegrarmos. Como o pastor falou, deveríamos estar celebrando a família. Infelizmente, estamos aqui para defender. Missão dada é missão cumprida, e é o que nós vamos fazer, tendo os representantes que temos aqui, essa família tradicional, deputado Marcos da Rosa. Marquinhos para os mais íntimos. É essa família que nós, pastores em Blumenau, do Estado, cristãos, em todas as igrejas, preservamos. É uma denominação, é uma instituição falida para a sociedade, mas é uma instituição sagrada aos olhos do Criador. Desde que eu conheci Jesus, aos meus 19 anos de idade, eu vejo a família como sendo a primeira fonte de desenvolvimento pessoal e contribuição para o bem comum. Tudo começa dentro de casa. Quem vai educar os nossos filhos somos nós. Quem vai dizer para eles como fazer e quando fazer e aonde fazer somos nós, os pais. Foi assim que nós aprendemos, fomos criados dessa forma e não vamos permitir que essas ideologias banais, diabólicas, deputado Sérgio Mota, venham destruir a mentalidade das nossas crianças. Criança não quer saber se é trans ou não, criança quer saber de carrinho de boneca. E nós temos que preservar a inocência das nossas crianças. Alguns anos atrás, lá em Blumenau, na Câmara de Vereadores, nós fomos para o embate como igreja, junto com o deputado Marcos, então vereador da cidade. E lá nós lutamos com todas as forças para que não fosse aprovado no currículo escolar a ideologia de gênero. Não permitimos que fosse aprovada. Não foi e não será, porque nós temos duas coisas. nós temos aquele que vive, o nosso Redentor que está conosco. E ele está à frente dessa batalha. Nós não estamos sozinhos. É aquele velho ditado que todo mundo já tem falado. O que assusta não é o grito da minoria, mas o silêncio dessa maioria, da igreja. A igreja precisa se posicionar no lugar certo, na hora certa, da maneira que a Bíblia se nos ensina. Mas precisa, sim, se posicionar. Temos que lutar com as armas que nos foram dadas. A nossa fé, a nossa inteligência, a sabedoria que vem da parte do nosso Deus. Na vida de todos nós, a família é a base fundamental de tudo. Eu posso dizer que a família é fruto da união do amor. o amor que foi citado aqui por algum momento, que não me lembro quem citou. Amor não é um sentimento, mas é uma pessoa que habita em nós. E é o que faz a família existir. Ninguém destrói a família porque ela foi instituída por Deus. Mas o nosso papel é não permitir que ela seja envergonhada diante de uma sociedade que inventou um novo modelo de família. Defender a família, para finalizar, deputado, é zelar por um futuro melhor, uma sociedade mais equilibrada e um mundo mais justo. Oremos pelas famílias do Brasil e, principalmente, por aquelas, abre aspas, famílias, fecha aspas, que a sociedade criou. Oremos por elas também. Elas precisam da nossa oração. A Igreja precisa, sim, estar preparada para não mais apontar o dedo, agora estender a mão e receber essas pessoas quando chegarem até nós, transbordando esse amor que foi colocado dentro de cada um de nós. Parabenizo meu amigo deputado Marcos da Rosa, os demais deputados que abraçaram essa causa, meu amigo bispo Sérgio Mota, de longa caminhada, que vem lutando, já denominado o guardião da família, agora mais do que nunca, deputado, vai ter que ser o guardião. Parabéns por essa iniciativa e contem conosco. Estamos aqui para fazer aquela linha de frente que é necessário para que possamos preservar aquilo que nós acreditamos. Muito obrigado a todos. Obrigado. O pastor Mário citou uma frase, uma palavra, ele citou uma palavra, ele falou, oremos. Vocês concordam que no final dessa reunião a gente faça uma oração? O pastor Elias depois pode fazer, então? Ali do púlpito. Será que cabe uma oração nesse ambiente? Por que não, gente? Claro que cabe. Vocês não imaginam, vocês não imaginam tudo o que é feito aqui. Pastor Leonardo, por gentileza, o senhor está com a palavra. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Cumprimento o deputado Marcos da Rosa. Que alegria, poder cumprimentá-lo agora como deputado estadual. Parabéns. Cumprimento aqui também o meu querido irmão. E há pouco tempo, amigo, a gente se conhece há pouco tempo, não é, deputado? O bispo Sérgio Mota. E cumprimento também o deputado Lunelli. É um prazer. Pela segunda vez na mesma semana estavam juntos aí. Blumenau, segunda-feira, e hoje aqui. Cumprimento também os demais membros da mesa, o pastor e também o Celso, que trabalha com cultura e é referência nesse Estado, nesse momento da história. Falando dessa frente parlamentar, vale aqui ressaltar, deputado Marcos, que Santa Catarina talvez tenha demorado um pouco para tomar essa atitude, mas que bom, Deus não se atrasa, a gente prega sobre isso, Eclesiastes 3, tudo tem o tempo certo. Então, agora estamos entrando nessa batalha com mais entendimento, com mais maturidade, sabendo que o time tem que ser muito maior para nós alcançarmos a vitória, que é o nosso objetivo, que é a defesa da família. E eu quero ressaltar aqui fatores importantes que o senhor já mencionou nessa mesa. a família monogâmica. Ressaltar também a luta que a defesa da família nos confere contra a pedofilia, contra essas bandeiras que nós somos terminantemente contra. A nossa luta já é antiga, eu quero ressaltar aqui a presença do meu amigo e também conselheiro, pastor Avilmar Floriano, e lembrar que desde 2011, deputado, nós já estamos envolvidos nessa luta quando fomos a Brasília lutar no projeto da PL 1-2-2. Em 2011, estávamos lá em Brasília lutando por essa bandeira que é a defesa da família. E hoje o senhor aqui honrosamente assume a presidência dessa frente parlamentar, puxa essa corda para que todos nós possamos lutar juntos. Então, e também ressalto aqui que a nossa amizade transitou muitas vezes em cima dessa bandeira. Juntos, levantamos a bandeira da família em Blumenau e quero aqui ressaltar um momento histórico da cidade de Blumenau onde recebemos afronta, recebemos ameaças, onde eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Mário Passos que agora é o presidente da UMEBlu e lá naquela sessão da Câmara de Vereadores eu, como presidente da UMEBlu, convocamos a maioria dos pastores da cidade para apoiar o senhor na sua defesa contra a ideologia de gênero no plano municipal de ensino. Então, a nossa luta já não é de hoje e nós não estamos de braços dados a partir de hoje nós já viemos de braços dados há muitos anos e se Deus assim permitir continuaremos Tiago de braços dados lutando por essa causa que é a família e eu encerro a minha fala deputado Marcos da Rosa com a citação de Gênesis 12 quando Deus fala com Abraão e ali nasce um padrão muito importante que a maioria de nós desconhecemos ali nasce o padrão da família homem, mulher e filhos e também nasce o padrão nação por isso que a gente defende essa bandeira tão firme Deus, pátria e família porque Deus fala com Abraão e faz a promessa para ele que dele vai fazer uma grande família e uma grande nação ali começa tudo então nós não estamos inventando nada a primeira frente parlamentar espiritual da família foi criada por Deus lá com Abraão quando ele falou eu vou fazer de ti Abraão uma grande família e um grande povo uma grande nação então eu te parabenizo parabenizo aqui perante todos maravilha essa frente parlamentar eu me disponibilizo com os contatos e aquilo que temos para poder lutar juntos porque somados temos força exponencial e que essa frente que esses valores não sejam e acredito que por te conhecer eles não serão demagógicos eles são a tua realidade de vida que é testemunho aqui que tu és marido de uma só mulher que tu és um excelente exemplar pai de família e um grande amigo e irmão em Cristo então nessa luta nessa frente naquilo que eu puder te servir de lutar nas trincheiras junto contigo conta comigo e conta com a nossa estrutura de relacionamento que não é tão grande quanto a tua mas vale alguma coisa então deputado Deus abençoe a tua vida deputado Sérgio Mota os demais deputados presentes que Deus os abençoe nessa luta em favor da família Deus abençoe muito obrigado pastor Leonardo e antes de nós passarmos aqui para o encerramento e também ouvirmos e fazermos juntos uma oração nós não somos nada sem Deus eu li uma vez um livro e alguém falava que ele sempre costuma deixar viu deputado Lunelli ele não gosta de andar descalço em casa ele anda sempre de chinelo e ele costuma deixar os chinelos debaixo da cama porque daí quando ele levanta de manhã ele tem que se abaixar para pegar os chinelos e daí ele já aproveita e se ajoelha e ora faz uma oração a Deus então nós pedimos vamos orar e pedir a graça a sabedoria de Deus e eu gostaria de deixar algumas dicas para vocês primeiro olhem para os deputados que estão aqui olhem para o deputado Lunelli conheçam a história dele conheçam o deputado Mota conheçam o deputado Mioto que esteve aqui conheçam os outros que assinaram também alguns alguns que não assinaram e gostariam de assinar mas porque não tiveram conhecimento mas em suma conheçam os deputados conheçam os representantes do povo catarinense conheçam aqueles que deixam alguma coisa importante também para fazer mas por considerarem isso aqui mais importante do que aquilo que deixaram então são pessoas que defendem as mesmas bandeiras então é por isso que eu faço questão de citar aqui o deputado Lunelli e agradecer de coração ao bispo Sérgio Mota deputado agradeço de coração ao deputado Jair Mioto aos outros que assinaram aqui que eu faço questão de citá-los novamente Carlos Humberto Mário Mota Ana Campagnolo Napoleão Bernardes Maurício Scudilac Sérgio Guimarães Egídio Ferrari e também está aqui também mas já citei o deputado Sérgio Mota é importante porque eles assinaram eles estão referendando isso aqui tem a digital deles pastor Leonardo e isso é muito muito importante e eu quero deixar uma dica para vocês eu abordei na tribuna hoje sobre a importância leve isso para suas cidades nós vamos ter no dia 1º de outubro 1º domingo de outubro a eleição para conselho tutelar conselheiros tutelares vocês precisam participar ativamente eu recebi uma denúncia aí de um município nós estamos averiguando de um pai que disse o seguinte olha chegou lá um conselheiro e perguntou para o meu filho se nós aceitamos ele ser homossexual aí o menino eu não sou homossexual ou seja a pessoa chegou provocando esse assunto promovendo esse assunto fazendo apologia a esse assunto sendo que a criança não estava nem preocupada com isso e nem perguntando então é esse tipo de gente que está sendo eleita e lá na sua cidade tem um determinado número de conselheiros se você não ocupar esse espaço ou se uma pessoa que não tem a mesma ideologia que tem a mesma ideologia o mesmo pensamento os mesmos princípios que você outros vão ocupar e vocês precisam gente atentar para isso é muito importante essas pessoas vão nos representar tem gente que está que é candidato ao conselho tutelar dizendo o seguinte crianças trans existem sim é isso que eles estão defendendo e eu reafirmo o que disse que disse no início criança trans existe somente na cabeça de um adulto pervertido criança não está preocupado com isso aliás a a missão principal de um conselho de um de um conselheiro tutelar tessari é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente dos direitos não é para ficar promovendo esse tipo de coisa e digo mais nós precisamos participar de todos os conselhos invadam esses conselhos participem esses conselhos sugiram deem opinião conselho da cultura é isso Celso participe porque esses conselhos tem caráteres consultivos e deliberativos eles que deliberam onde os recursos serão usados quais as pautas quais as bandeiras que serão defendidas então você precisa participar conselho de cultura conselho de educação conselho de saúde lembram que eu citei no início sobre as aberrações que eles estão ensinando e todos os demais eu estava um dia numa reunião na escola do meu filho e eles tratam sobre vários assuntos fala no microfone por favor falando em conselho da cultura deputado vale a pena destacar o endosso que o nosso governador deu para o presidente do conselho de cultura que é talvez a primeira vez se não me falha a memória que uma pessoa de caráter conservadora assume a presidência do conselho de cultura então mais um ponto para o nosso governador guardando a nossa cultura isso é muito importante não adianta dizer que eu defendo as causas que eu sou conservador e daí eu sustento eu financio um cara do meu lado fazendo exatamente tudo aquilo que é contra os meus princípios e valores e aquilo que eu prego eu acho que não não convence ninguém isso então eu estava falando que nós precisamos participar e eu estava falando que eu participei de uma reunião na escola do meu filho e a APP a comunidade escolar e ali eles debatem sobre tudo gente vamos comemorar dia dos pais dia das mães na escola ou não vamos vamos ou não vamos Halloween vamos comemorar ou não vamos é a maioria que decide e onde nós nós devemos estar na igreja orar também claro mas nós precisamos participar das reuniões gente eles estão decidindo as coisas e nós precisamos participar ativamente vocês concordam comigo? tá bom pastor Elias nós gostaríamos que o senhor junto com todos nós fizesse uma oração neste momento de gratidão pela vida de cada um que está aqui para Deus que Deus continue nos dando sabedoria e graça e logo em seguida nós vamos terminar essa reunião muito boa noite a todos na paz do senhor Jesus uma alegria imensa e um prazer também poder ter a palavra e poder fazer esse momento de oração parabéns deputado Marcos por essa iniciativa eu estava lhe ouvindo e cada vez que eu lhe encontro eu fico pensando a igreja fez bem em poder votar em você e está aí com esse trabalho relevante parabéns que Deus abençoe também deputado Lunelli gostei muito da sua fala deputado Mota e cumprimentando os senhores eu cumprimento aqui a mesa e o pastor Carlos eu cumprimento demais pastores e os senhores que estão aqui eu só uma palavrinha rapidinho já vou fazer a minha oração eu vendo o senhor falar ali eu pensei quando Deus deu ordem para o povo entrar na terra prometida teria que ocupar todo o espaço mas eles não ocuparam o espaço e esse espaço que não foi ocupado trouxe grande dificuldade para o povo de Israel até os dias de hoje e eu estava vendo que se nós o que nós estamos fazendo aqui é ocupar o nosso espaço não é isso? eu tive o privilégio de trabalhar em um país que eles não ocuparam o espaço 16 anos de França eu vi que o povo francês o povo evangélico o povo cristão mesmo o lecretien que são o lecatholique crentien que são os católicos cristãos que não ocuparam o espaço eles se arrependem hoje porque hoje estão sofrendo muito o país está sofrendo muito com essa questão aí família ideologia e uma coisa que foi falada aqui também o aborto então nós estamos desculpando o nosso espaço se nós não ocupar o nosso espaço aqui nós vamos sofrer mais tarde tem um velho ditado que diz quando você vê alguém com a sua barba doendo bota a sua de molho o que nós estamos fazendo aqui é colocando a barba de molho se preparando porque vem batalhas pela frente mais nós vamos caminhando para o final mais a batalha vai ser mais feroz contra a família contra a igreja isso todo mundo não precisa ser muito espiritual para entender isso aí então nós vamos orar eu gostaria que você desse a sua mão se pudesse ao seu companheiro que está do seu lado e eu creio muito eu gosto muito eu eu digo que a oração da igreja é poderosa e aqui está uma igreja não está aqui uma denominação uma igreja ela é poderosa e Deus pode quebrar barreiras tem muitas barreiras muitas armas espirituais ontem nós ainda na nossa sede falamos sobre a lição do trimestre nosso agora fala muito sobre essa questão aí e eu disse que a igreja precisa se preparar se armar porque por trás de todas essas ideologias tem tem um algo satânico tem e é sutil nós não vamos não está aparecendo assim vai destruir a tua família já mas está vindo aos pouquinhos então nós estamos entendendo que a igreja precisa se preparar realmente e ter a autoridade que Deus nos deu para repreender todas essas setas inflamadas do inimigo mas não somente orar mas fazer também a nossa parte que vocês estão fazendo aqui vamos orar? isso que dá a palavra como pastor é sempre uma dificuldade ele nunca consegue posso orar? Pastor Marcos Deus nós estamos aqui esta noite na tua presença e nós queremos te agradecer por cada um e cada uma que aqui veio e te pedimos que tu venha estender as tuas mãos sobre a tua igreja a tua igreja aqui na terra aqui no estado de Santa Catarina vem nos dar autoridade e sabedoria obrigado por esses homens que estão aí trabalhando lutando contra essas ideologias queremos realmente preservar a família cobre com as tuas mãos tuas mãos poderosas sobre a tua igreja venha nos abençoar venha nos guardar venha nos proteger faça com que possamos ocupar o espaço que é nosso Senhor dê-nos estratégia sabedoria não queremos perder para o adversário porque sabemos que tu nos deu autoridade e queremos nesta noite nesse momento em que passamos que possam os olhos se abrir de muitos e tomar posição autoridade sobre esta causa Senhor continua abençoando a tua igreja continua dando autoridade aos teus filhos que aqui estão Senhor para que possam ter mais frentes mais ensinos mais comentários sobre o assunto para que as famílias possam estar protegidas e abençoadas com as tuas mãos poderosas Pai nós te agradecemos nós te glorificamos por tudo porque tu continua sendo Deus e sabemos que em todas as circunstâncias Senhor tu estás no controle de tudo e agradecemos por esta noite por este momento por tudo quanto tens feito por nós pela tua igreja e por cada um em nome de Jesus eu te peço em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém 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 muito obrigado Senhoras e senhores não vou nem sentar aqui para dar o término a esta reunião que é uma reunião oficial lançamento da frente parlamentar em defesa da família e da vida agradecendo todos os componentes da mesa os que vieram de mais perto que vieram de longe muito obrigado e por favor continue acompanhando ajudando porque você faz parte como muito bem falaram aqui o Celso o Léo todos que falaram nós precisamos colocar as estruturas que vocês têm à disposição porque assim nós vamos mais longe e efetivamente essa essa frente parlamentar vai surtir efeito muito obrigado